E aí pessoal, aqui é o Jean Carlos trazendo o primeiro vídeo de moedas antigas, essa moeda aí que eu adquiri sexta-feira numa garimpagem também, né, para quem não sabe eu sou iniciante colecionador, essa moeda, dependendo, ela parece de ouro, né, mas ela não é ouro, gente, ela é uma moeda uruguaia, é uma moeda estrangeira, vou estar mostrando para vocês as características dessa moeda, né, essa moeda, o material dela é metal de cobre, 92% de cobre, contém alumínio também, 6% de alumínio, nessa moedinha aqui, e níquel, então ela é de três, de três elementos, três tipos de metal, cobre, alumínio e níquel, 2%, acompanha, ela foi cunhada nos anos 76, 77, 78 e 81, né, ela é 10 centésimos do novo peso uruguaio, ela é uma moeda uruguaia, né, daí você vê uma moeda muito bonita, achei muito bonita, e aqui você vê aqui o valor de 10 centésimos, a inscrição de 10 centésimos aí embaixo, né, esses dois ramos, pessoal, esses dois ramos são, um é ramo de louro, um é ramo de louro e o outro é ramo de oliva, oliva, né, agora eu vou mostrar a outra parte dela, né, a outra face dela, mostrar aqui para vocês, olha que lindo esse cavalo, ali a inscrição ali em cima, uruguai, não é, moeda de uruguai, vou dar um zoom aqui para vocês, moeda de uruguai, dar um zoom melhor aqui para vocês, não é, vou dar um zoom no ano aqui também para vocês, olha, do ano de, do ano, não sei se está dando para vocês verem aqui, olha, do ano de 76, olha lá, 76, 76, isso mesmo, o ano de 76, o ano de 76, o peso dela, só para você ter uma noção, o peso dela é de 3 gramas apenas, 3 gramas apenas, né, o diâmetro dela, circunferência é de 18,5 milímetros, não é, um dado interessante, dado do Banco Central do Uruguai, é que ela entrou em circulação no dia 26 de junho de 1976 e foi retirada de circulação 25 anos depois, no ano de 91, exatamente no dia 30 de novembro de 91 ela foi retirada de circulação, é moeda bonita, né, e eu não sei o valor dela no colecionismo, mas está aí a moeda que eu queria mostrar a vocês, outro, o bordo, o bordo dela é um bordo diferente dessas moedas brasileiras, você percebe que é, parece quadradinhos, né, vamos dizer assim, mas são 12 quadradinhos, uma figura de 12 quadradinhos, é muito bonita mesmo, essa moeda, essa moeda que eu trago para vocês, e eu ainda tenho muitas moedas para trazer para vocês aí, darem uma olhada, valeu? Obrigado!